E olha gente, vamos continuar com a informação, um acordo entre FEComércio e Sindicom permite a abertura do comércio no feriado do Dia do Trabalhador. Dia 1º de maio é um feriado considerado como descanso obrigatório para os trabalhadores que pegam no batente durante todo o ano. Porém, esse ano já é o segundo consecutivo que os trabalhadores optam por trabalhar, devido à crise atual no qual estamos vivendo. Nós do Sindicato recebemos da Federação e dos comerciantes, principalmente do shopping, uma solicitação para que flexibilizasse a utilização da mão de obra nesse feriado. E aí a gente sentou com a FEComércio, negociamos essa abertura e agora está liberada a utilização da mão de obra. A união entre os sindicatos patronais filiados, Sindicato dos Empregados do Comércio e da FEComércio, nesse momento é importante para melhorar o cenário da economia. O abre e fecha, abre e fecha, isso aí ocasionou, entendeu, grandes percas, né, empresas falidas, desemprego, entendeu. E nós temos que correr atrás aí do prejuízo, né, que causou tudo isso. Apesar do comércio ter passado muito tempo de portas fechadas durante a pandemia, fica a critério do comerciante abrir neste feriado do dia 1º de maio. E nas ruas de Porto Velho, as opiniões estão diversificadas. Mas eu sou a favor, né, que com a pandemia, muita gente que estava parada sem trabalhar, hoje pode voltar ao trabalho, né, indo com mais todo mundo se preservando com a sua máscara, com o seu álcool em gel. Eu acho que começa com muito tempo fechado, deve abrir, sim, para atender o pessoal, porque se passar o seu tempo fechado, os empresários não vão resistir isso aí. Porque em relação a abrir, favorece os comerciantes, mas aí os trabalhadores têm que respeitar esse dia. Eu acho que deveria abrir, mas com toda a... com todo o distanciamento, usamento de máscara, álcool toda hora. Ana Vitória é a vendedora, e para ela, saber que vai trabalhar no dia do trabalhador é uma alegria, pois é uma oportunidade de garantir o seu emprego. Essa pandemia aí deixou a gente muito tempo em casa, trabalhar é importante para ela. Prefiro trabalhar, prefiro vir trabalhar. E as empresas já estão se organizando para as vendas no feriado. Já ficamos tantos dias de portas fechadas, né, e para a população também que precisa comprar, e para comprar às vezes não tem necessidade de ele sair de casa. Através da ligação, ele pode ligar para nós, nós vamos estar fazendo a venda para o cliente, vamos estar entregando na residência dele, colhendo a assinatura do cliente, tem tantas outras formas hoje do cliente estar comprando conosco, mas nós vamos estar de portas abertas, e eu acho que isso é muito importante para os funcionários, e também para o comércio, para o comerciante também. Lógico que não vai ser todos os empresários que vão aderir. Aqueles empresários que aderir têm que cumprir as regras da CLT, cumprir as regras da convenção coletiva, pagando as horas extras certinho para os empregados. Mas o trabalho vai ser normal, né, para todos os segmentos do comércio, entendeu, dia primeiro. Felizmente, em Porto Verde, a situação é essa. Isso deve-se muito também à Fé Comércio, ao Ranieri Coelho, seu presidente, que gestionaram aí junto aos sindicatos, trabalhadores, para que a coisa realmente funcionasse, até porque o trabalhador quer trabalhar, né, o empresário quer vender, e a população quer comprar. Infelizmente, essa realidade não é a mesma no interior do Estado. As coisas não estão acontecendo assim, os trabalhadores que querem trabalhar não estão trabalhando, os empresários que querem vender não estão vendendo, e a população quer comprar não vai conseguir comprar. Então, espero que vocês revejam essa situação no interior, para se repetir o que acontece em Porto Velho, a partir da convenção coletiva.